Muito do anarquismo moderno nasceu na Rússia. Como pode o povo russo aceitar assim tão passivamente um ditador como Putin em sua guerra absurda? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Apesar de haver uma grande quantidade de russos percebendo o absurdo que é essa invasão russa da Ucrânia, é inegável notar que a maioria da população russa ou está quieta e indiferente com essa guerra inventada por Putin, ou está abertamente apoiando a guerra. Não seria surpresa entender russos que não querem falar sobre o assunto. Uma opinião contrária a guerra do Putin na Rússia é punível com até 15 anos de cadeia. Mesmo com isso, houve vários protestos e mais de 20 mil pessoas estão presas nesse momento pelos protestos contra a guerra. Mas, apesar disso, assusta a quantidade de gente capaz de abaixar a cabeça e aceitar o que está acontecendo. Os massacres em bucha, torturas, estupros, a quantidade de demonstrações de apoio à causa de Putin é assustadora na Rússia. Será que a censura e propagandas estatais são tão efetivas? O governo russo de Vladimir Putin já vem desde 2014 pintando os ucranianos como nazistas na Rússia e na mídia ocidental também. É fácil achar várias peças de propaganda russa nesse sentido divulgadas por redes conhecidas da mídia tradicional socialista ocidental. Alegando coisas absurdas como a Ucrânia e o povo ucraniano não têm o direito de existir. Será que foi isso que levou a população russa a aceitar de forma tão bovina os acontecimentos que se seguiram? Sabemos que o show da guerra do Putin foi praticamente comprado via sindicato. A maior parte das pessoas que estavam ali simplesmente foi porque foi obrigada a ir por trabalhar em empresas estatais ou por pressão dos sindicatos. Ainda assim, é perturbador ver a quantidade de pessoas apoiando Putin, segundo as pesquisas e até em atos supostamente espontâneos como colocar um adesivo Z no carro. Não existe nenhuma margem ética para discutir o assunto. A Rússia está claramente errada porque ela iniciou a agressão. E daí o problema é o seguinte, se um governo é capaz de mexer com a cabeça das pessoas de forma tão direta e absurda, levando tais pessoas a acreditar coisas totalmente sem lógica, como as justificativas para a invasão da Ucrânia, por mera propaganda, então a minha visão do mundo, a minha justificativa para o libertarianismo é falha. E não há futuro para a liberdade. Não há futuro para o anarcocapitalismo. Se basta a propaganda estatal para as pessoas aceitarem iniciação de violência, toda briga pela liberdade é inútil. A informação descentralizada e distribuída deveria nos libertar e permitir questionar as coisas e, imagina-se, o padrão moral iria surgir naturalmente da população, impedindo que ela aceitasse coisas absurdas como esta guerra. Chega a ser assustador, para mim, a quantidade de pessoas aqui no Brasil e no próprio movimento libertário brasileiro, muitas próximas a mim, que encarou a coisa pelo ponto de vista russo imediatamente. Não levou dois dias para a pessoa começar a repetir frases de efeito de propaganda russa. Ah, mas a OTAN, ah, mas a decadência ocidental, ah, mas a Ucrânia é a mesma coisa. Como assim? Não tem lógica nisso. Um país invadiu o outro. Não é a mesma coisa de jeito nenhum. Todo libertarianismo é baseado no princípio de que a iniciação da violência é algo errado. E não estamos falando aqui de entidades estatais, estamos falando de indivíduos. Indivíduos russos que obedeceram a ordens absurdas e antilibertárias e mataram, estupraram, torturaram civis ucranianos, ou seja, indivíduos ucranianos que em momento algum haviam ameaçado esses indivíduos russos. É como se as pessoas, particularmente os libertários, particularmente os anarquistas fossem incapazes de resistir à propaganda russa. Pior, a Rússia foi um dos berços do anarquismo. Passou por várias revoluções buscando liberdade, inclusive revoluções anarquistas. Essa mesma população está agora, pelo menos em parte, apoiando as decisões genocidas de um ditador. O anarquismo moderno, ou anarquismo bandeira negra, deve muito de sua ideologia a Mikhail Bakunin, um filósofo russo do século 19, que contribuiu de forma extrema no desenvolvimento da filosofia anarquista. Lógico, sabemos, existe uma distância muito grande entre o anarcocapitalismo ou libertarianismo em relação ao anarquismo de Bakunin, muitas vezes descrito como anarco-coletivismo ou anarco-socialismo, ou ainda anarquismo bandeira preta, sendo a principal delas a questão da propriedade privada. Nós libertários anarcocapitalistas entendemos ser fundamental para a organização social, inclusive a propriedade privada é um direito natural. No anarquismo de Bakunin, a propriedade em geral é reconhecida, porém a propriedade dos meios de produção é entendida como coletiva, devido a influência marxista. O problema desse tipo de entendimento é que, basicamente, qualquer coisa pode ser um meio de produção. Você pode ter o seu carro para seu próprio uso, amanhã você decide virar o motorista do Uber e pronto, seu carro virou um meio de produção, uma ferramenta que você usa para ganhar dinheiro. Não existe distinção entre um objeto de propriedade genérica e um objeto que é um meio de produção. Tudo pode ser meio de produção, tudo pode ser objeto particular. Mas não vou aprofundar aqui as distinções entre a visão de Bakunin e a visão anarcocapitalista libertária moderna. Ao contrário, vou focar nos pontos em comum. Bakunin estava ali do lado de Marx e Engels na primeira internacional socialista, mas sempre teve muitas discussões contra Marx no que tange ao socialismo. Enquanto Marx pregava a ditadura do proletariado, um governo extremamente controlador que, porém, iria fazer as coisas tendo o bem do proletariado em mente, visando no futuro implementar o comunismo sem Estado, Bakunin alertava que isso seria apenas mais um governo. Todo governo, na visão dele, é baseado na presunção de que existe uma elite mais capaz de tomar as decisões pelas outras pessoas. Esse era o problema central que eu concordo com Bakunin. Não importa se essa elite se chama império, república ou ditadura do proletariado, o fato de tomarem decisões pelos outros faz com que essas decisões acabem sendo tomadas visando melhor para si, em detrimento dos supostos representados. Bakunin morreu em 1876, Marx morreu em 1883. Ambos não viram, portanto, suas ideias duelando na prática no início do século 20. As ideias de Marx levaram a revolução russa de 1917 e a implementação da ditadura do proletariado na Rússia. Mas, entre os anos de 1918 e 1921, as ideias de Bakunin foram encampadas por vários grupos revolucionários anarquistas que lutaram contra os bolcheviques liderados por Lenin. Esses grupos anarquistas surgiram, de fato, em 1903 e eram compostos por vários grupos independentes, coletivamente conhecidos como Chernoe Znamia, ou Bandeira Negra. Possuíam vários grupos na Rússia, na Bielorrússia, na Ucrânia e em vários outros lugares do então Império Russo. Curiosamente, um dos maiores grupos anarquistas era conhecido como Exército Revolucionário Insurgente da Ucrânia. Esse grupo ucraniano, tal como tantos outros grupos anarquistas do antigo Império Russo, lutou a favor dos bolcheviques na Revolução de 1917. Porém, quando viram implementada a ideia da ditadura do proletariado, começaram uma nova revolução entre 1918 e 1921. Essa revolução ficou conhecida como Terceira Revolução. Mas, ao contrário da Revolução de 1917, era muito dispersa entre grupos que não se coordenavam. De fato, não foi uma única tentativa de revolução, foram várias, mas todas elas acabaram suprimidas pelas forças de Lenin até 1921. Mas a grande questão aqui é como uma população com tanto fervor revolucionário, com tantas visões anarquistas que rejeitavam a luta contra um governo socialista, como essa população se tornou a população russa que vemos hoje. Russos que pateticamente veem os preços subirem, veem suas liberdades se evaporarem, veem seus soldados praticarem atrocidades contra os vizinhos e se calam. Mais do que isso, como até o movimento libertário brasileiro entrou nesse torpor de não se indignar contra a Rússia. Sabendo que, se a Rússia ganhar essa guerra, isso significa o fim do libertarianismo no mundo. Se governos conseguem fazer coisas absurdas desse jeito e convencer aos outros que está tudo bem iniciar agressão porque o outro lado é igualmente ruim, porque eu estou falando, eu estou usando violência contra outras pessoas, mas eu falei que o outro lado é ruim, então você tem que equivaler as duas coisas e está tudo bem. Como nessa situação seria possível um mundo libertário? Pela pura lógica, se Putin não está totalmente errado, o libertarianismo é inviável. Talvez a solução tenha sido dada por Gleb Pavlovsky, um psicólogo e antropólogo russo que descreve justamente por que o povo russo está tão passivo face aos demandos de Putin. Pavlovsky, em um post no Facebook no dia 29 de abril, busca entender o que significa liberdade. A visão de liberdade do Pavlovsky explica tanto a passividade russa quanto a hipocrisia nojenta de parte dos libertários brasileiros. E americanos também, diga-se de passagem, Rand Paul anda falando coisas como se fosse porta-voz russo. Diz Pavlovsky, o povo russo não protesta não porque está com medo do governo, mas porque ele já se sente livre. Ele não vê protestos contra o governo como uma liberdade que ele deseja ou que seja viável. Para entender melhor o que ele quis dizer com isso, é preciso entender o conceito de liberdade, que pode ser mais difícil do que parece. Liberdade é descrita na ética libertária como a autopropriedade. Você tem o direito de fazer com o seu corpo o que você quiser. Mas a liberdade completa é impossível. Nossa autopropriedade, o direito de fazermos aquilo que quisermos com o nosso corpo, tem limites. No mínimo, o limite da liberdade é tolhido pelas leis da física. Você pode querer flutuar no espaço, mas a lei da gravidade não vai deixar você sair do chão. Mas a coisa é pior do que isso, não somos limitados apenas pelas leis da física, mas também pelo limite daquilo que podemos imaginar como limites da nossa liberdade. Você jamais terá interesse em fazer algo que você jamais imaginou fazer. Não porque exista uma lei física te impedindo, não porque exista uma lei justpositivada estatal contra isso, mas simplesmente porque aquilo não está no universo de coisas que você vê como alternativa. Isso significa que a indiferença de muitos libertários aqui no Brasil e o que muitos dos russos sentem nessa guerra deriva simplesmente do fato de não acreditarem de fato na possibilidade real de mudança. Se o seu protesto não vai mudar nada, se aquilo que você vai fazer não vai alterar nada, se a luta pela não agressão não vai resultar em nada, então por que não abaixar a cabeça e acreditar nas coisas do jeito que são ditas para você? Se o mundo está fadado a ser conquistado por tiranos estupradores de crianças, por que falar algo quando as crianças são estupradas? Não é a informação descentralizada e distribuída que está gerando fake news e propaganda e impedindo as pessoas de ver o óbvio. Na verdade, a informação descentralizada e distribuída está, como se espera, ajudando as pessoas a terem mais conhecimento. O problema é o cérebro envelhecido e incapaz de algumas pessoas de perceber a mudança real que está sendo viabilizada pela economia. Elas acabam com uma visão pessimista de achar que nada vai mudar, de que não tem alternativa para nada e que talvez então um ditador mundial não seja algo contra o que se deva lutar. Não deixa de ser triste, mas é algo superável. A liberdade vai vencer ao final, mesmo que nenhum de nós lute por ela. Obrigado.